Por causa de você, bate em meu peito Baixinho, quase calado Um coração apaixonado por você Menina, menina Que não sabe quem eu sou Menina, menina Que não conhece o meu amor Mas você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Saio, pa, saio, pa, saio, pa, saio, pa, saio, pa, saio, parou Saio, pa, saio, pa, saio, pa, saio, pa, saio, parou Por causa de você, bate em meu peito Baixinho, quase calado, um coração apaixonado por você Menina, menina, que não sabe quem eu sou Menina, menina, que não conhece o meu amor Mas você passa e não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você por mim não chora, mas eu choro pra você Você por mim não chora, mas eu choro por você Saio, saio, paro Saio, paro Saio, paro